E eu vou te dar aqui uma dica de alguns cartões de crédito. Esse aqui é um cartão de crédito que pontua. Cada um dólar que eu gasto aqui me dá 2.5 pontos. Então, imagina, eu passo tudo no cartão de crédito e tudo que eu passo aqui vai gerar pontos para mim. Então, é uma forma de você ganhar com os pontos do cartão de crédito e também ganhar com as compras bonificadas. Tem um cartão de crédito aí que dizem que é o melhor. Cartão PDA, o que significa? Cartão do Pão de Açúcar. Cada um real que você gasta vai te dar um ponto. Nesse que eu mostrei aqui agora, que é um dos melhores também, cada um dólar. Então, não é um real. Então, mais ou menos a cada cinco reais, você ganha um ponto. Agora, imagina você ganhar um ponto a cada um real. Então, é isso que esse cartão do PDA faz. Tá bom? Então, posso dar mais uma dica de mais um cartão? Tem um cartão que é o da Elu Ankin. É isso? É um cartão que você encontra no Bradesco e no Banco do Brasil. Então, se você é correntista do Bradesco, você é correntista do Banco do Brasil, verifica lá com o banco se você não tem a possibilidade de solicitar o cartão Elu Ankin. Vou até anotar aqui o nome do cartão. Então, vamos lá. A gente falou do PDA, cartão do Pão de Açúcar. A gente falou do cartão Black, do C6, que foi o que eu mostrei ali que eu uso. E a gente tem o cartão Elu Ankin. Beleza?